Bom dia, dia de semear. O mestre das belas histórias nos faz imaginar um semeador fazendo o seu trabalho. Sua missão é semear. Então, percorre a terra e enche o chão com suas sementes prontas para germinar. Qual será a colhida? Ele não sabe. Ele não sabe de qual brotará a vida. Se em vez de plantar ele duvidar e se curvar a incerteza, nada fincará, nada nascerá. Ele não se importa que talvez não veja a fruta que semeia, a rosa que implanta, o jardim já florido. Ele sabe que uma semente só deixará de ser semente se a espalhar. Uma semente é como um livro escrito e distribuído. Um dia será comprado ou presenteado. Outro dia será lido. Alguém será abençoado. Uma semente é como uma ideia concebida e comunicada. Um dia será recebida. Uma alma será aquecida. Uma mente será desafiada. Alguém será transformado. Uma semente é como um pomar projetado. A grama se formará se for plantada. A laranjeira crescerá se for plantada. O beija-flor virá. Quando quiser. Os pássaros chegarão se alimento houver. Todos recebemos um punhado de sementes. Semeadas, algumas viverão. Se não forem plantadas, todas morrerão. Nenhuma semente é para ficar em nossa mão. Toda semente precisa ser lançada. Foi assim que Jesus começou a sua história. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo. Eis que o semeador saiu a semear. Bom dia!